Olá, turminha! Bom dia! Passaram bem de ontem para hoje? Estão todos bem? Joia! E vamos lá, turminha, para mais uma página da nossa apostila. Olha só, logo, logo a gente vai chegar na metade da apostila, não é mesmo? Vamos lá! Ontem, turminha, nós trabalhamos a brincadeira do telefone sem fio, procuramos imagens com a letra T. Foi a página K13, agora a página 14, olha, não tem nada. Aí, vocês vão virar na página, olha só, que página que é? Página 15. Nós vamos entrar na leitura 3, não é mesmo? Aí, ó, vocês antes, né, de colocar a data, vocês vão assistir o calendário do dia E a história, gente, a história que vocês vão assistir hoje é essa daqui, ó, tá? É essa daqui. Tudo que tá escrito aqui está lá no vídeo da historinha. E a tia Márcia, então, vai ler pra vocês. Mas vocês não deixem de assistir lá, tá bom? É a historinha de Silvia Ortoff sobre o cavalo transparente, né? Quem desenhou foi Supa Ilustrações da editora FETD São Paulo. Essa história foi escrita no ano de 2015, tá? Então, a tia, ó, vai ler pra vocês, ó. E vocês vão, ó, observar essa daqui, a capa do livro, tá? Então, ó, a tia vai ler pra vocês o resuminho dessa história aqui, ó. Presta atenção, porque depois tem perguntinha pra responder, tá bom, ó? Se chama O Cavalo Transparente, né? Então, olha só. As cartas do baralho cigano. Carmen ou Carmelita, a cigana, estava nervosíssima. Suas tranças escuras, estavam arrepiadas de tanta aflição. E Carmen, que gostava de ser chamada de Carmelita, corria para lá e corria para colar. Tinha até certas horas que Carmelita corria pra cá, Bem pertinho de mim. Numa dessas horas, escutei Carmelita cantar. Procuro um vidro de quase cristal, Um vidro escuro, mistério total. Procuro um vidro de brilho de sol. Perdi esse vidro, ai, água, ai, sal. Perdi do vidrinho de grave segredo. Se ele derrama, que medo! Carmelita, apesar de muito amedrontada e nervosa, Cantava. Era uma cigana cantante, Prima de outra Carmen, Que era cigana de ópera. Pois Carmelita era assim, Um pouco teatral, Descabelada e aflita. Sobretudo, uma cigana muito aflita, né? Gostaram da história? É, muito bem. A tia Márcia também gostou, né? Da história. Agora a tia vai perguntar pra vocês, Quantas pessoas aparecem? Olha lá, letrinha A. Quantas pessoas aparecem na capa desse livro? Quantas? Quantas vocês acham? Olha aí, ó. Quantas que aparecem? Hã? Uma, duas. Aí vocês vão colocar, né? O número dois aqui. Tá bom? Vocês vão pegar e fazer o número dois aqui. Joia! Letrinha B. Quem você acha que é a personagem principal Dessa história? Quem que vocês acham que é? Fala pra tia Márcia. A tia Márcia lê o resuminho da história aqui. Vocês também ouviram, com certeza, A historinha lá, né? No CDzinho que mostra aqui. Qual que é, turminha? Que a tia Márcia falou do tempo todo que ela tinha perdido um vidrinho e que ela procurava, que ela era ansiosa, que ela era aflita. Quem é? Quem é? Essa daqui, ó. Quem é essa daqui? Hã? É a C, 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 C. O que que é o C? O C e o I. C, G, 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 Gabriel. G, G. Isso. G e o A. C, G, N, 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 N. O N e o A. Muito bem. Por que que vocês acham que é a cigana? Porque na história fala dela o tempo todo. Muito bem. Então, ela é a personagem principal, porque todo momento fala dela. Não é mesmo? Joia. Qual é? Olha a letrinha C. Ouça novamente o nome do livro. Qual é o nome do livro? Quem se lembra que a tia Márcia falou? Muito bem. O cavalo transparente. Então, vocês vão escrever. Ai, tá difícil pra tia aqui, ó. O C, 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 C. Isso. C e o A. Vá, 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 vá. O V e o A. O cavalo. Vocês vão copiar daqui, aqui, ó. Transparente. Transparente, né? Qual o objeto que a cigana carmelita estava procurando? Qual o objeto que ela estava procurando? Que ela tinha medo que ela tinha medo que destampasse, porque ia sair o segredinho de lá de dentro? Era o quê, ó? Tem três pistas aqui, ó. Era um vidro? Era um vidro? Era um vidro? Ou era um cristal? Qual que era? Ah, muito bem. Era um vidro. Então, ó. Vocês vão pegar e vão fazer um X na palavrinha vidro. Gostaram da história, turminha? Hã? Gostaram? Então, é isso aí, ó. Vocês vão, primeiramente, ouvir o calendário. Vão ver que data que é hoje. Vão colocar o nome inteirinho aqui, a data de hoje, tá? Vão ouvir a história do cavalinho transparente. A tia Márcia não tem nenhum CDzinho aqui em casa pra ouvir, mas deve ter essa historinha lá naquele CDzinho. Vem o CD junto com... na maleta da pocila. Bom, se não veio, é só vocês ouvirem aqui a historinha, né? Ouça lá. Cliquem no link que vocês vão ouvir a história lá. Essa história aqui. Ouça a história. Respondam aqui as perguntinhas. E é essa a nossa aula de hoje. Tá bom, turminha? Beijos. Mais uma página da pocila, hein? Fiquem com Deus e até amanhã. Não esqueçam de tirar foto, gente. E postar lá no Facebook, viu? Lá, cada postagem que vocês fazem, fica guardadinho lá numa pasta. Aí, quando a gente entra lá e digita um nome, por exemplo, assim, ó... Noemi. A Noemi, infelizmente, mudou. Não faz mais parte da nossa turminha. Quem não participou do Google Meet terça-feira, não ficou sabendo, né? Ela, turminha, mudou para o estado de Mato Grosso, né? Ela foi morar lá. Então, ela vai estudar lá. Mas, se eu quiser ir lá no Facebook e digitar, assim, o nome Noemi, vai abrir todos os trabalhinhos que a Noemi postou lá no Facebook. Tá bom? E esses dias, o Tribunal de Contas estava dando uma olhadinha lá no nome de vocês. O setor de educação estava lá olhando as pastinhas, as pastinhas de vocês com as atividades que vocês postaram. Viu? Então, continue postando. E quem não está postando, eu acho melhor começar a postar, né? Porque, logo, logo, se a gente estiver voltando, isso vai ser muito importante, né? Para a nossa volta. Tá bom, turminha? Beijos, fiquem com Deus. Capricha aí, hein? Responda direitinho. Segura a postilha assim, ó. Ou assim. Ó, melhor assim. A mamãe bate uma foto e posta lá no Facebook. Joia, turminha. Mas, não escondo o rocinho de vocês, não, hein? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.